Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui pra trazer as últimas informações do Flamengo pra você, torcedor que nos acompanha. E antes de mais nada, quero pedir pra você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque tem muita informação pra gente trazer hoje pra vocês. Mercado da Bola, como sempre, agitado nessa semana decisiva da janela de transferências internacional e a gente vai trazer alguns detalhes sobre os jogadores que podem sair da equipe rubro-negra, além também dos atletas que negociam. Temos também informação sobre a preparação pra esse jogo decisivo de amanhã entre Flamengo e Corinthians pelas quartas de final da Copa Libertadores, uma programação especial que vocês vão poder acompanhar amanhã e muito mais. Então vambora, chega mais, independente de onde você esteja assistindo, boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E olha, também dá uma dica pra você, amanhã a Outsider Tours vai trazer um monte de gente aqui pro Rio de Janeiro pra acompanhar essa partida decisiva. E você pode ser uma dessas pessoas pra acompanhar o Flamengo nas viagens, nos jogos decisivos. Vambora viajar com a gente pela Outsider Tours, eles têm pacotes pra final da Libertadores, eles têm pacotes pras quartas de final da Copa do Brasil, semana que vem, em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Eles têm pacotes pra Copa do Mundo, tem muita novidade com a Outsider. Então vambora, vambora participar e vamos viajar com a Outsider. Você tem até cupom de desconto. Bom, galera, então vamos iniciar esse vídeo falando sobre a preparação do Flamengo. O Flamengo realizou o último treino em preparação pra esse jogo contra o Corinthians, né, partida decisiva pelas quartas de final da Copa Libertadores, que garante uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores da competição internacional. Então, o Flamengo já finalizou a preparação. Tem uma informação pra gente trazer pra vocês em relação ao Eric Pulgar, né. Falei até no vídeo de mais cedo que o Eric Pulgar já treina com o grupo e está à disposição do técnico Dorival Júnior. No entanto, a comissão técnica, né, comandada pelo nosso Dorival, querido professor, decidiu não relacionar o jogador pra essa partida porque entende que ele ainda precisa de mais ritmo de jogo, ele ainda precisa ter uma condição melhor de jogo pra, sim, estar no banco de reservas, estar à disposição do treinador do Flamengo. Então, mesmo com o nome inscrito na Libertadores, o Eric Pulgar não será relacionado pra essa partida, justamente porque ele ainda precisa de mais condição de jogo. Então, informação sobre o Eric Pulgar pra gente trazer pra vocês. Pra próxima, se o Flamengo passar, né, dessa fase, das quartas de final, o Flamengo vai poder inscrever mais jogadores e, assim, inscrever, então, os outros atletas reforços da equipe que foram contratados, como o Guilherme Varela e, quem sabe, né, o Oscar. Vamos ver. O Wallace também é um jogador que negocia, mas já tá um pouco mais afastado. Tanto o staff do jogador quanto o atleta estão desanimados. E a gente vai trazer mais informações pra vocês sobre isso daqui a pouquinho. E, olha só, vou trazer aqui algumas imagens pra vocês desse treinamento que aconteceu nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e com um detalhe, porque o Diego Alves treinou, ó, realizou algumas atividades com bola. No entanto, ainda segue fora, ele ainda segue se recondicionando pra estar com a sua condição física 100%, mas o jogador que já realizou alguns trabalhos com bola no Ninho do Urubu. Mas no treinamento mesmo, tático, né, quem esteve foi o Matheus Cunha, o Hugo e, claro, o goleiro Santos, que é o titular da equipe, né, olha só, Santos, titular da partida. E aí a gente também, né, aguarda pra ver como é que o Diego Alves vai se preparar também, né, porque a gente sabe que o Diego Alves está em fim de contrato com o Flamengo, ele pode assinar com outro clube. Inclusive, o desejo do Flamengo é que ele realmente, né, seja negociado com outro clube pra dar um alívio na folha salarial. O Diego Alves, que tem aí, recebe por mês cerca de 600 mil reais. É um valor muito alto pra um goleiro, ele é um dos goleiros mais bem pagos do Brasil. E existe também, né, essa situação do Diego, dele não estar jogando tanto pelo Flamengo. São seis jogos apenas na temporada de 2022. Então o Flamengo pensa em negociar o atleta. Bom, falando sobre essa questão do treinamento, olha só, temos imagem dos jogadores, o Arturo Vidal, com o Thiago Maia, Diego Ribas, o nosso Dia Rascaeta, só sorrisos, olha só, que sorrisão, hein, Dia Rascaeta. E o Flamengo, então, finalizou essa preparação. E, gente, trazendo uma informação legal pra vocês aqui, por quê? A Libertadores preparou uma programação especial pra esse jogo entre Flamengo e Corinthians, né, uma programação especial pro torcedor do Flamengo, pra ele sentir já aquela emoção antes mesmo da bola rolar no Maracanã, às nove e meia da noite desta terça-feira. A Comebol Libertadores fará uma transmissão especial direto do helicóptero, fará uma transmissão do trajeto do ônibus que levará a delegação rubro-negra, levará a delegação do Flamengo, do Ninho do Urubu, até o Maracanã, local da decisão da partida. Então, Comebol já se movimentando, entendendo a força do Flamengo, a potência que é o clube de regatas do Flamengo, e realmente preparando toda uma programação pra você que tá aí poder acompanhar todos os detalhes. A ESPN, que é a detentora de direito, não transmite essa partida, que é a detentora de direito pelo canal fechado. Quem transmite a partida é o SBT, eles transmitiram a primeira e vão transmitir a segunda partida das quartas de final da Copa Libertadores entre Flamengo e Corinthians. Mas a Comebol já preparando uma programação especial pro torcedor rubro-negro, que espera, aguarda ansiosamente por esse confronto entre Flamengo e Corinthians. E você vai poder acompanhar justamente esse trajeto. E eu lembro bem, isso daí me traz boas memórias. Sabe por quê? Eu lembro, sabe do quê, galera? Da saída do Flamengo para a final da Libertadores contra o River Plate em 2019, que foi também uma movimentação muito especial, foi muito bacana. E eu lembro exatamente desses momentos, né? E vamos lá, vamos acompanhar essa partida importante. E também uma outra informação, a Comebol escolheu Esteban Ostodi, não sei falar o nome dele, gente, de 40 anos, para ser o árbitro responsável pelo duelo entre Flamengo e Corinthians nessa terça-feira pelas quartas da Libertadores. O uruguaio já apitou seis jogos nessa edição da Libertadores e nas últimas cinco partidas aplicou três vermelhos, três cartões vermelhos e 32 cartões amarelos. Então, nas últimas cinco partidas só, tá? Então, o Flamengo precisa ficar atento a todos os movimentos. É um árbitro que parece que tem o costume de aplicar realmente cartões amarelos. São 32 cartões amarelos nas últimas cinco partidas. E o Esteban, conhecido por brasileiro, já foi suspenso pela Comebol após apitar Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. No último jogo do Flamengo que esteve presente em 2021, o Esteban viu a equipe rubro-negra vencer a LDU no Equador com dois gols de Gabigol e um de Bruno Henrique. Além disso, o Esteban também foi o VAR da final da Libertadores de 2019. Então, ele conhece o Flamengo, ele não é nenhuma novidade, mas a equipe rubro-negra precisa ficar atenta, não pode perder lances bobos, querer enfrentar o juiz, porque ele tem o costume de dar cartão amarelo. A gente está vendo aí 32 cartões amarelos nas últimas cinco partidas. Então, vamos lá. Olha, gente, vou falar para vocês, a expectativa que eu estou para esse jogo é um negócio de louco. Eu estou nervosa demais, eu estou muito nervosa, só pensando nessa partida. E a gente até tinha falado que amanhã iria ter, no caso, um evento de lançamento do Manto 3. No entanto, esse evento foi cancelado e realmente o lançamento oficial ficou para o domingo, dia do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e dia que os jogadores entraram em campo com o Manto 3. Mas o evento de amanhã foi cancelado. Informação que a gente pode trazer para vocês também. E o Flamengo também preparou um patch especial para as camisas. Olha só, esse patch vai ter agora até um áudio do Papa que está passando aqui. Esses são os selos, na verdade, os patches que o torcedor vai poder colocar em cada local ali. Amazonas, Bahia... Muito maneiro. Pocantins, Sergipe, Santa Catarina, cada local que tem loja do Flamengo, cada local que o torcedor adquirir o produto, ele vai poder botar o patch da sua cidade, do seu estado. Olha, é cada vez mais bacana a globalização e o... Muito bacana. A gente sabe como a nação rubro-negra é presente em todos os estados. A gente sabe a potência e a força da torcida do Flamengo. E muito bacana que agora vocês vão poder... Nós vamos poder colocar, né? Eu acabo não podendo usar muito camisa do Flamengo porque eu sempre estou na área da imprensa. Na área da imprensa a gente não pode usar nenhuma camisa de time, mas eu tenho minhas camisas guardadas, eu tenho minhas camisas quando eu uso nos meus dias normais. E agora a gente vai poder colocar um patch das cidades. E eu estou pensando aqui que eu já vou fazer um negócio. Agora, todo lugar que eu for, eu vou querer colocar um patch especial desse lugar que eu visitar com o Flamengo na cobertura do Flamengo. E você pode também fazer isso. Muito bacana. Mais um lançamento que o Flamengo traz. Mais uma situação que o Flamengo mostra pra gente. Como o Flamengo pensa na frente no seu torcedor. Bom, uma informação importante também pra gente trazer pra vocês. Mais informação do Vene Casagrande, o Flamengo contratou um farmacêutico para fazer parte do Departamento de Saúde e Alto Rendimento do clube. Rodrigo Adbala vai ser o primeiro farmacêutico a atuar no dia a dia de um clube. O funcionário, inclusive, iniciou os trabalhos nesta segunda-feira no Ninho do Rubu. Então, bem bacana o Flamengo qualificando o seu departamento médico. O Flamengo qualificando também, né, o dia a dia. Olha só, eu nunca tinha visto isso, galera. Talvez possa ter em algum outro clube. Mas eu nunca tinha visto realmente um farmacêutico no dia a dia. E o Flamengo viu a importância desse profissional, achou interessante e contratou o farmacêutico Rodrigo Abdala. Perdão, Rodrigo Abdala. Para estar no dia a dia do Ninho do Rubu. Uma outra informação importante para a gente trazer para vocês. Mais uma contratação para o Departamento de Futebol. Especificamente para o Departamento Médico. E olha só, desde a chegada do Dorival Júnior, o Flamengo teve em 11 rodadas o aproveitamento de 72,7% dos pontos possíveis superior ao de Abel Ferreira, líder do Brasileirão, com 71,4%. No entanto, o mais querido permanece fora do G4 na quinta colocação. E olha só, de acordo com as últimas arrancadas do Flamengo no Brasileiro de pontos corridos, em 2009, por exemplo, na 21ª rodada, o Flamengo era apenas o décimo colocado, 11 pontos atrás do líder Palmeiras. E em 2020, também na 21ª rodada, o Flamengo tinha os mesmos 36 pontos de hoje e era o quarto colocado com diferença de 7 pontos para o líder, o São Paulo. Sendo assim, gente, não é loucura a gente acreditar no Campeonato Brasileiro não, tá? Tem muita coisa para rolar, tem muito campeonato. Até saiu hoje um levantamento, né, feito pelo GE, falando que o Flamengo tem apenas 9% de chances de ser campeão brasileiro, de acordo com os dados do Globo Esporte. O líder Palmeiras tem 65% de chances de ficar com a taça. Então, não é loucura a gente acreditar, a gente ter fé nesse Campeonato Brasileiro. E olha só, uma outra informação para trazer para vocês, recebi agora, amanhã, Matheus Bach e o Kleber Xavier, auxiliares do Tite da Seleção Brasileira, que compõem a comissão técnica da Seleção Brasileira, estarão no Maracanã para acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians. O Tite e o César Sampaio vão quarta-feira para o Allianz Parque para acompanhar Palmeiras e Atlético Mineiro, mas terão dois integrantes da comissão técnica da Seleção no Maracanã para acompanhar essa partida. Será que eles estão de olho em quem, viu? A gente vai estar lá para acompanhar todas as novidades, todas as informações e trazer para vocês também essa cobertura. Galera, vamos então para algumas informações de mercado que são importantes também para a gente trazer para vocês. O Boca Juniors, uma informação que a gente pode trazer agora para vocês, o Boca Juniors contratou um outro goleiro, né? Sérgio Romero, que pertencia ao Veneza, para ser o titular no lugar de Agustin Rossi, que está na mira do Flamengo. Então, o Boca já trazendo um substituto para o Rossi, que tem 10 meses de contrato, já disse que não vai renovar com o Boca e está também interessado em uma possível vinda para o Brasil. Então, o Boca acaba também facilitando, deixando o caminho livre para que o Rossi possa negociar com outro clube, especificamente para o Flamengo, que já consultou, já demonstrou interesse e quer ter o jogador no final do ano quando ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, o Boca abrindo também as possibilidades para que o Rossi seja negociado. E olha só, com a contratação do Sérgio Romero, o jogador se torna o terceiro goleiro da equipe. Então, o Rossi perdeu muito espaço nesse time. E olha também, uma outra informação para a gente trazer para vocês, sobre o Vitinho. Isso porque o Mauro César trouxe que o Panathinaikos não desistiu de contratar o Vitinho, eles não desistiram de ter o jogador, negociam ainda e contam para o fechamento dessa negociação ainda nesta janela de transferências. Eles querem ter o Vitinho ainda nesta janela. Então, a gente pode acompanhar, o Marcos Braz disse que eles apresentaram uma proposta que não era tão valiosa assim, e por isso eles estavam ainda negociando, e que o Flamengo tinha que ter uma compensação financeira nessa situação envolvendo o Vitinho. E uma outra informação também sobre o Léo Pereira, o Flamengo recebeu uma proposta pelo Léo Pereira do Krasnodar, no entanto, foi recusada de imediato. O Krasnodar ofereceu uma proposta por venda para comprar o Léo Pereira, o Flamengo recusou, disse que o jogador é titular, está sendo utilizado e por isso não vai negociar o jogador. No entanto, o portal Sport24 da Rússia trouxe a informação de que o Krasnodar ainda está em negociações com o Flamengo para adquirir o Léo Pereira, que os russos não desistiram de ter o Léo Pereira, e a gente pode ter novos capítulos dessa negociação, dessa situação envolvendo o zagueiro do Flamengo. Então, informação que a gente pode trazer para vocês sobre o Léo Pereira. Vocês negociariam o Léo Pereira? É uma pergunta que eu posso trazer para vocês. Vocês negociariam o Léo Pereira? Ele que está em alta, está voando pelo Flamengo? É uma boa pergunta que eu deixo para vocês. Agora, falando a última notícia para a gente trazer para vocês aqui, é sobre o Brian Rodrigues. A Raiza Simplício trouxe a informação hoje que o empresário do jogador disse que ele está entre Flamengo e Santos. E o mesmo ainda disse que está tentando colocá-lo no futebol brasileiro de qualquer forma, mas que o Brian estaria decidindo se viria para o Flamengo ou para o Santos. Então, uma disputa dos dois times para ter o atleta Brian Rodrigues. Lembrando a vocês que a janela de transferências se encerra, a Internacional se encerra na próxima segunda-feira. Então, o Flamengo tem um prazo para definir todas as próximas contratações. Seja o Oscar, temos o Wallace também, temos o Brian, temos muitos nomes e o Flamengo tem esse prazo. Bom, galera, amanhã a gente volta com mais notícia, mais informação. Pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like, porque é muito importante. Um beijo, até mais!